Olá, boa noite. Vocês estão vendo essa parafernália toda aqui, né? Já sentiram, né? A ideia é a seguinte, a gente tira tudo, de importância. Eu queria perguntar o seguinte, nós vamos tentar fazer um vídeo, mas é preciso que as pessoas não fiquem constrangidas, né? Vamos gravar um vídeo para fazer o documento, aquele negócio. E com som, com tudo. Então eu ia perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa em conta, né? Tudo a favor. Tudo a favor? Eu quero comissão. Ah, tudo bem, mas depois a gente... Então pronto, que negócio é esse, né? Para constranger, se não gostar, a gente manda tirar tudo, não grava nada. O pessoal estava com medo das pessoas acharem chato, porque realmente às vezes é chato. Mas pelo contrário, eu acho que até descontrai, né? Vamos fazer a gravação, vai sair o corinho que cantar aí, vai sair também. Vocês vão ficar para a posteridade junto comigo? Acho que é legal, né? Acho que é uma boa. Isso dito, eu queria dizer que eu vou fazer, que a gente vai gravar aqui, uma retrospectiva da Bossa Nova, né? Vamos dizer assim, né? E mais alguma coisa também de surpresa no final. Mas não, não fiquem constrangidos, não. Pode cantar, porque ninguém sabe quem está. Desde quando a câmera vai pegar vocês aí no meio, vai olhar. Mas isso vai ser divertido, vamos fazer, vamos brincar aqui, né? E falando de Bossa Nova, então, eu vou começar... Vou começar por aqui. Se você quer ser minha namorada, Ai, que linda namorada, Você é uma mulher, assim, Se quiser ser somente minha, Exatamente essa coisinha, Essa coisa toda minha, Que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento, De só ter um pensamento, Ser só minha, Até morrer. E também, De não perder esse jeitinho, De falar devagarinho, Essas histórias de você. E de repente, Me fazer muito carinho, E chorar, Bem de mansinho, Sem ninguém saber, Por quê. E se mais do que minha, Vai me o quê? Você quer ser minha amada, Minha amada, 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 Pra valer, Aquela amada, Pelo amor, Predestinar, Sem a qual a vida é nada, Sem a qual se quer, Morrer, Você tem, Você tem que vir comigo, E meu caminho, E talvez o meu caminho, Seja triste, Pra você, Seus olhos, Tem que ser, Só dos meus olhos, E os seus passos, Meu mínimo silêncio, E o meu dia depois, E você tem que ser a estrela, Derradeira, Minha amiga me acompanha, O infinito de nós, O fim, 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 A gente começa com essa música, Pra começar, De alguma coisa, Pra começar de algum lado, Essa música foi feita em 1962, Com o poeta, Ministro de Moraes, Claro, Mas como eu disse que ia fazer uma retrospectiva, Eu quero avisar que essa música, De 62, Não foi a primeira música, Feita na Bossa Nova, Nem a minha primeira música, Sequer, A minha primeira música foi feita em 1956, Banco de colégio ainda, Não se assustem com essas datas, 62, 56, Porque as pessoas geralmente, Começam a fazer conta, Não, 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 Comecei cedo mesmo, E a primeira música que eu fiz, Chamou-se até Maria Ninguém, Essa tal, Em 1956, Mal sabia eu, Que anos depois, Jaqueline Kennedy ia dizer, Que era a música predileta dela, Da Bossa Nova, Imagina, Chamava até de Maria No Body, Pois tal, E a Maria No Body diz assim, Pode ser que aja uma pior, Pode ser, Pode ser que aja uma pior, Muito bem, Mas igual a Maria que eu tenho no mundo interninho, Igualzinha não tem, Maria Ninguém, É Maria que eu tenho no mundo interninho, Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, Não é Maria Ninguém, Maria Ninguém, É Maria como as outras também, Só que tem que ter melhor do que outra Maria, E há uma Maria tão fria, Cheias de manias, Marias vazias, O nome que tem, Maria Ninguém, É um dom que muito homem não tem, Mas já visto quanta gente que chama Maria, E Maria não vem, Maria Ninguém, É Maria e é Maria meu bem, Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, É Maria Ninguém, Maria Ninguém, Maria Ninguém, Se eu não sou João de nada, É uma Maria Ninguém, Foi em 57, Eu frequentava um barzinho chamado Bar do Plaza, Onde o pianista de plantão chamava-se Johnny Alf, E não era ele sozinho, E ali ele recebia visitas que davam canjas com ele, visitas fantásticas como Dick Farni, Lucio Alves, Dolores Duran, os cariocas, Silvinha Telles todo mundo aparecia, e nós os garotos ali sentados observando aquilo e a garotada vocês imaginem, eu, Gartenescau, Aralino, Tom Jobim todo mundo já foi garoto um dia, ninguém é perfeito, né? e a gente observava aqueles caras que a gente chama até os precursores da Bossa Nova e naturalmente que entre a garotada aparecia gente que ia fazer parte da minha geração Bossa Nova Vista, aquela que via depois daqueles caras, do Johnny Alves, do Dick Farni e lá tinha um cara, um jornalista de esporte, na época, chamado Ronaldo Boscoli Ronaldo Boscoli foi o primeiro parceiro, isso é muito importante, essa história aqui é muito a história dos meus parceiros e Boscoli foi o meu primeiro parceiro e era um parceiro interessante, ele fazia letras, eu fazia músicas, né? que era muito engraçado, quando a gente sentava para trabalhar e a letra começava a ficar boa, o Boscoli começava a suar na mão mas suava na mão você já viu essas coisas? tinha alguém que via com um paninho, enxugar e volta porque era um negócio engraçado aquilo servia até para mim de termônico porque aquela suadeira significava que a letra estava ficando boa então quando a letra começava a incrementar, ele vinha o milagre de Lourdes ah, olha o parceiro aí tem alguém com um paninho, enxugar e tal e a gente já sabia que as letras eram boas que é, vocês vão ver só, que eu selecionei até para a gente cantar aqui um conjunto letras mais úmidas, né? uma série delas que começa com essa aqui é uma vez um louco alto resolveu jantar alguém gostava sim, tem mais arriscou um louco se estrepou um chapéuzinho de maior viu buzina e não parou porém o louco insiste e faz cara de triste um chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó dizem que não pra louco que um louco não sai só um louco um chapéuzinho de maior pede, promete, tudo até a boca diz que fraco de novo um chapéuzinho de maior mas chapéuzinho percebeu que um louco alto se derrebeu pra ver você que louco também faz um papel de fogo só posso lhe dizer um chapéuzinho agora atrás um louco na colheira que não janta nunca mais tinha outra deixa que meu samba sabe tudo sem você não acredito que meu samba só dependa de você a dor é minha e me doeu a culpa é sua, o samba é meu então não vamos mais brigar saudade fez do samba em seu lugar veja só o processo de criação por dentro como é que funciona o outro primeiro dia diz pra mim Carlinhos, você faz a música e sempre põe uma letra na música será que você poderia botar uma música num poema meu? uma experiência diferente mas dessa experiência nasceu isso aqui se é tarde me perdoa mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa se é tarde me perdoa cheguei partindo cheguei mentindo cheguei à toa se é tarde me perdoa trago desencantos de amor estando pela madrugada se é tarde se é tarde me perdoa eu vinha só cansado e roubo esse é o rosto de 1957 58 que aparece o outro parceiro de nome Carlos Dias por sinal o Carlos Dias tinha três fixações queria ser cantor de boleros queria ser advogado formou-se diretor e queria ser fiscal da Sunab realizou os três sonhos da vida dele como bolerista era o Carlos Dias até o dia que ele achou que esse nome era bom pra cantar bolero e trocou pra Geraldo Dias uma mudança substancial como todo mundo vai perceber enquanto ele veio pra dentro da Poça Nova pela minha mão por sinal já esqueceu dos boleros vai ficar no dia Geraldo Dias e começou a usar o nome que ele usa até hoje que é o Geraldo André com o Geraldo André sai dessas músicas aqui e quem quiser encontrar o amor vai ver sofrer vai ver chorar quem quiser encontrar o amor vai ver sofrer vai ver chorar amor assim não é amor é surfeira e ilusão e de dota nas coisas que não são com o coração quem quiser encontrar o amor vai ver sofrer vai ver chorar e quem quiser encontrar o amor vai ver sofrer vai ver chorar amor que impede amor somente amor já vai chegar pra gente que acredita não se cansa de esperar feliz então sorrindo e a gente vai cantar tristeza vai ter fim felicidade vai chegar quem quiser encontrar o amor vai ver sofrer vai ver chorar e quem quiser encontrar o amor vai ver sofrer vai ver sofrer e 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 a outra vai 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 pra Ruanda vem 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 de Ruanda deixa tudo que é triste vai 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 pra Ruanda vai 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 pra Ruanda e vai 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 pra Ruanda esse é o André de 1958 1959 as parcerias incrementam que agora já vem carga pesada Juscelino Kubitschek não, não estou viajando não pode ir eu provo enquanto eu fazia a bossa nova junto com aquela gente toda que eu falei o Juscelino junto com o Niamaya com o Lúcio Costa com o Niamak faziam a nova CAC vocês estão vendo o negócio da nova CAC com a bossa nova naquela época, no final de anos 50, princípio de 60 a síndrome do novo estava lá tudo era novo, tanto é que o Glauber Rocha faz o cinema novo também junto com o Leon Isma com o Joaquim Pedro, que é o superior do Santos e não era só isso que tinha de novidade ainda tinha umas coisas, tinha uma poesia nova importante, chamada poesia concreta, feita por Ferreira Goulart Dés Piental e Haroldo e Augusto de Campos era assim e mais coisa nova as guianais de São Paulo revelaram artistas clássicos fantásticos como Carlos Sclia, como Ana Letícia Wesley Dougli e vai por aí, não acaba mais e não era só não era só poesia, música um teatro também um teatro novíssimo já vindo de São Paulo já de arena teatro de arena em São Paulo olha os novos aí também e não era só em cultura artística que a gente estava acontecendo não tinha mais coisa a cultura se estendeu aos esportes também vejam vocês quantas coisas nós fizemos em esporte fomos campeões de quase tudo que vocês puderem imaginar de futebol nós fomos bicampeões Pelé e Garrincha na Suécia no Chile em 58 e 62 fomos bicampeões de basquete o Edejolfo nós fomos campeões de boxe e peso galo Maria Stagüeno foi campeã de tênis Bruner Mania de pesca submarina Ademar Ferreira da Silva de South Trips e tinha também um negócio como é que chama aquilo pesca submarina eu falei tênis de mesa tênis de mesa também fomos campeões mundiais, era assim, brincadeira demais aquele o Brasil foi campeão de beleza você junta a estética com o esporte o que é que deu? a Ieda, a Maria Varga, a Oxinha, Miss Universo era assim e nesse clima é nesse clima de finais de anos 50 e 60 que eu vou para São Paulo se chamava para ser diretor musical do Teatro de Arena e aí vem meu próximo parceiro que é onde eu quero chegar meu próximo parceiro se chama Gianfranciso Barnieri Barnieri é o seguinte é um ator e um autor de teatro muito bom mas um letrista muito fino também então meteu-se nas praias cariocas para fazer uma letra sobre morros e favelas ele como paulista fez um negócio bastante interessante sobre o Rio de Janeiro salve as belezas desse meu Brasil o seu passado e tradição salve o morro cheio de glória com as escolas que falam o samba da sua história feio não é bonito um ovo existe mas pede pra se acabar e canta canta mesmo mas canta triste porque tristeza é só o que se tem pra cortar chora chora mas chora lindo que a valente nunca se deixa quebrar e ama o amor o amor o amor o amor bonito que pede outra história ama o amor o amor o amor bonito o amor bonito que pede outra história e aí em 1960 vai chegando outro parceiro na minha na minha listinha e esse que vem agora foi na verdade o meu parceiro mais mais constante fez mais coisas comigo foi um grande amigo também o grande professor de vida tudo isso ele era não é à toa que às vezes quando chamava de guru guru na nossa geração porque que vinha de cabrinha de lençol barraba de cintura nada disso que vinha de garrafa de uísque debaixo do braço só podia ser o Vinícius de Moraes aquela garrafa de uísque dele ele era não era nem uísque era uísquinho o João Gilberto já tinha me alertado pra isso a mim Vinícius só fala em diminutivos e era verdade eu perguntei tem alguma coisa de diferente com ele não é o contrário tem roupa de mulheres e era mesmo e era mesmo a mulheria gostava dele talvez por causa dos diminutivos até né quem sabe ela tem brincadeira se a gente for fazer pega a mão mas olha ele e eu vou contar pra vocês uma conversa que ele teve comigo eu fiquei observando ele falando de diminutivo pra ver até onde ele ia quando ele chegou no quadragés no quinto eu desisti que era assim parceirinho aqui sambinha que você fez semaninha passada aquelezinho do almayor tá vendo pois agora eu tô botando uma letrinha nele a letrinha tá ficando muito boazinha tá vendo vamos fazer uma coisa vamos terminar essa letrinha agora tardinha né depois de noitinha eu vou chamar as menininhas aí pra sair com a gente pra tomar um musquinho com a gente num barzinho aí depois a gente traz elas aqui pra casa convida elas aqui pra casa pra tomar outro skin com a gente que aí a gente mostra o sambinha pra elas eu vou tomar um musquinho com elas e pronto né e pronto e assim que ele se dava muito bem quem tava com ele se dava muito bem também você que não largava do pé dele tava sempre atrás encarpa pra ele de vez em quando alô Vinicius o que você vai fazer hoje mas a primeira vez foi assim eu liguei pra ele alô Vinicius de Moraes aqui é o Carlos Vieira que tá falando no que ele já foi me diminuindo ah Carlinho eu ouvi falar de você o que você quer de mim o que eu podia fazer eu sabia do negócio dos minutinhos entrei assim sem querer ele queria umas letrinhas ah mas não deu outra senha certíssima na mosca ele vem já pra minha casa falei a linguagem dele e vou e chego lá e ele pega de surpresa como sempre fazia Carlinho faz o seguinte pega tuas musiquinhas teu violãozinho aí vai tocando vai botando aquele gravadorzinho que você tá vendo ali pois é e aí depois se gravar tudo você pode ir pra tua casa que eu boto letrinha daqui a uma semaninha agora você imagina a minha cara voltando pra casa cabreirinho cabreirinho sem saber o que tinha acontecido mas daí uma semaninha olha o poetinha ligando pra mim no telefone alô parceirinho pode vir que tá tudo pronto eram dez musiquinhas que eu botei naquele gravadorzinho foi a toque no meio do caminho eu fiquei meio preocupado deu uma meia trava eu falei ué será que esse cara fez dez letrinhas numa semaninha pior que fez e olha aqui era uma atrás da outra e o meu gosto eu pelo menos gostei e a primeirinha tem que celebrar aqui ó assim podem me chamar e me pedir e me rogar e podem mesmo falar mal ficar de mal o que não faz mal podem preparar-me hoje de festas ao luar que eu não vou ir melhor me pedir eu não vou ir não quero ir também podem me intrigar até sorrir até chorar podem mesmo imaginar o que melhores parecer com a minha espada que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me enriqueceu eu não sou mais você e eu segunda música eu gravadorzinho falava assim ó pois a mais bonita é você assim justinho você eu juro eu não sei por que você 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 é mais bonita que a flor quem dera a primavera a flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor perfuma a natureza de uma forma de mulher o que é tão linda assim não existe a flor nem mesmo a flor não existe e o amor nem mesmo a flor existe e eu fico um pouco triste um pouco sem saber se é tão lindo o amor que eu tenho por você e o ritmo de trabalho nosso é assim ia pra casa dele botava as musiquinhas no gravadorzinho aí uma semaninha o letrinho tudo o tempinho vai se passando chega do ano de 1962 vem uma dessas mamarias pra casa dele eu vou lá um dia no princípio do ano 62 botei uma parte de música no gravador eram umas 15 e vou pra minha casa pra guardar uma semaninha de lei passou-se uma semaninha e ele não telefonou também 15 músicas ele dá um desconto dá mais uma semaninha pra ele passa-se outra semaninha e ele não telefonou aí eu já tinha uma certa intimidade fui lá dar uma inseta ver o que tinha vindo e entro lá na casa dele tá ele sentadinho naquela saleta dele costumava trabalhar gravadorzinho ligado ouvindo as minhas músicas coincidência me veio entrar nem se dá por achado me veio ah parceirinho que bom que você apareceu por aqui senta aqui comigo e cá sabe que eu tô com as tuas musiquinhas aqui há 15 dias não consegui fazer nada eu já tinha até anotado agora o que houve não vou te explicar é que eu tô aqui há 15 dias tentando decifrar entende uma coisa que aconteceu aqui com essas musiquinhas que você botou dessa vez a sensação que eu tenho parceirinho é que você tá querendo me contar uma historinha com elas eu tô querendo descobrir que historinha é essa eu digo eu quis contar uma historinha é senta aqui vem ver ouve a primeira música olha só tá ouvindo não parece um camarada cantando uma canção pra sua amada se tratando dele que mais qual é a novidade tudo bem olha a segunda olha a segunda vê se não parece a amada respondendo a canção pro cara concordando com tudo ele parceirinho você não se deu conta mas você escreveu uma comedinha musical sabe disso eu digo eu escrevi escreveu já que eu escrevi então vamos embora vamos terminar uma comedinha musical beleza pois é mas aqui no Rio de Janeiro olha as palavras dele aqui neste Rio de Janeiro neste mundo anal ruído eu não vou conseguir acabar essa comedinha musical mas em contrapartida se a gente vai pra casa da minha quarta mulher lá em Petrópolis a gente mata essa comedinha numa semaninha era o tempo dele uma semaninha e lá vamos nós com todo nosso equipamento de trabalho vamos embora violãozinho gravadorzinho maquininha de escrever coisa e tal e por conta do Vinicius já estou imaginando aquela caixinha de uisquinho naturalmente aquele negócio era tão sério aquele negócio de uisquinho pra ele que ele me dizia parceria você fique sabendo que o uisquinho é o melhor amigo do homem não é à toa que o uisquinho é o cachorro engarrafado agora você vai ver que o negócio é sério não é formulário com aquele canil era pra Petrópolis pra fazer uma comédia musical e ele absorveu aquele canil quase que em 80% eu absorvi 15% foi muito e ele botou o uisquinho do lado o cigarrinho do outro e vai me contando a história da comédia musical absorvi o uisquinho e ele devolvia em forma de comédia musical que ele chamava de pobre menina rica era assim os momentos mais ricos da minha carreira estão ali aquele cara sentado na minha frente contando a historinha que ele fez com as minhas músicas era uma coisa de especial ele dizia o jeito dele parceria nossa comédia musical se passa no terreninho baldio carioca e do lado do terreninho você vai ver que tem um edifício e na cobertura habita a pobre menina rica linda de morrer e o terreninho é habitado por uma comunidade de mendigos aí eu ah mendigo chega logo na minha comédia musical você vai botar mendigo que pobreza não não parceirinho não fique preocupado os mendiguinhos incrementadíssimos os agores você vai ver mendiguinhos lindos saindo do seu trabalhinho de pedismola liderados por um medigo chefe que são organizadíssimos e o medigo chefe você visualiza aquele crioulo lindo crioulo todo grande todo gótico com a dentadura cintilante até 44 e outra perninha dele até uma perninha de pau mas que nada invalida nem para o amor nem para o samba agora esse é o crioulo imagina ele sair do seu casé com a sua dentadura cintilante chamando o medigo para o trabalho com essa música vamo carioca do sol e o mar e ainda ter mulher e ter o samba para cantar o samba que é o balanço da mulher que sabe amar e mais história no fim disso vai contando então parceirinho você imagina que vai chegando na comunidade outro mediguinho só que agora o medigo poeta vai chegando o principal da história é o galã e esse mediguinho poeta já vai encontrando dificuldade com outro medigo que habitava previamente a comunidade que era o medigo ladrão com quem ele tem um conflito vocês imaginam que o medigo ladrão não era nada mais que o medigo administrador dos bens da comunidade e o conflito que ele tem com o poeta e isso resolveu da seguinte maneira em determinado momento o poeta deu fim no ladrão e deu fim no ladrão uma canção em determinado momento o poeta vira-se pro administrador e diz assim sabe você o que é o amor não sabe eu ser sabe o que é o trovador não sabe eu ser sabe andar de madrugada tendo amada pela mão sabe gostar qual sabe nada sabe não você pode ser ladrão quanto quiser mas não roubo o coração de uma mulher você não tem alivinha nunca fez uma canção por isso a minha poesia ah 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 você não rouba não você não rouba E vem mais história E o poeta conta E isso Agora o parceirinho vai chegando naquela comunidade Um outro pediguinho Pau de ararazinho Explosão demográfica E esse pau de ararazinho Que vem lá do Ceará Vai chegando e já vai cantando assim Quer ver? Eu um dia Cansado que tava Da fome que eu tinha Eu não tinha nada De fome que eu tinha De seca danada No meu Ceará Minha unha Eu peguei junto E um restinho de coisas que eu tinha Com as calças velhas E uma violinha E um pau de ararazinho Que vem para cá Minha unha E aí eu ficava na praia De copa, cabanas alzando Na praia de copa Na cabana Dançando chachá Para as moças olhar Que vigição A fome era tanta Que nem voz eu tinha E meu Deus Quanta moça Ah, que fome que eu tinha Mais fome que eu tinha No meu Ceará E foi aí então É que eu a resolvi A comer gilete E foi aí então Que todo mundo a resolveu Que essa música Era de aritoleto E era né Todo mundo achou Todo mundo nesse país Um dia achou Que essa música Fosse aritoleto Inclusive Até o próprio aritoleto Não é não Amigo Vinícius Como as próximas que seguem Vocês imaginam agora Uma história de Vinícius de Moraes Sem mulher nem pensar E vem a primeira Vem ele dizendo Pois é parceirinho Agora Você imagina Aquela mulata Escalada e positiva Como o seu nome indica Porque o nome dela É Maria Moita Maria Moita é assim mesmo Não fala nada Durante a história toda No finalzinho Ela presta um depoimento Com a música mais feminista Da Boça Nova Sendo uma comédia musical Eu vou ter que fazer Os personagens todos aqui Eu mesmo Não tem jeito Falta de lembro feminino Eu vou fazer a Maria Moita Mas não faz de conta Vocês podiam me ajudar E fazer o Corinto dos Medigos Sem ofensa Claro Vai E ela diz assim Eu nasci lá na Bahia De um cama Com feito Meu pai dormia em cama Minha mãe Pisador Meu pai só dizia Assim Minha mãe dizia Assim Sem falar Mulher que fala Muito Pede logo Seu amor E corpo Mulher que fala Muito Pede logo Seu amor E Deus fez primeiro O nome A mulher nasceu Depois E é por isso Que a mulher Trabalha sempre Pelos dois Acaba de chegar Tá com fome A mulher tem que olhar Pelo homem E é deitar em pé Mulher tem ela Que trabalha O corinto E é deitar em pé Mulher tem ela Acorda tarde Já começa A resengar O pobre Acorda cedo Já começa A trabalhar Pede pro meu Papai Orixá Pra fazer um Coração Paixão Pede pro meu Trabalhar Gente que nunca Trabalhou Pede pro meu A bronca Vai Vem pra roupa Trabalhar Gente que nunca Trabalhou Maria Moita E agora vem o personagem Titulão Que mora na cobertura Do edifício A própria Pobre Menina Rica Que contato Pelo início É realmente Fora de série Olha só o jeito De me contar isso Mas aquele Aquele mendiguinho O poeta Aquele do ladrão Que tá lá Zanzando o terreninho Baldio dele Até que um dia Ele olha pro alto Da cobertura Do edifício E vê aquela Pobre Menina Rica Linda de morrer Lá em cima E o mendiguinho Se apaixonou por ela Perdida mesmo Até aí tudo bem Tudo legal Agora olha ele Olha o poeta Pois é Parceirinho Mas não é só isso não Aquela Pobre Menina Rica Vê aquele mendiguinho Lá todo incrementado Do terreno Baldio E se apaixona Por ele também É ruim Agora imagina Quando eu fui reclamar O que que o Vinícius Me diz Mas parceirinho Por que que você Não pode acreditar Numa coisa dessa Por que que não pode A pobre na rica Se apaixonar pelo mendiguinho Porque se era primavera Porque se era primavera Eu digo Era o que Vinícius Estou dizendo pra você Que era primavera Ah era primavera Cuda tudo Não falou antes Primavera Vai discutir com a cabeça De um poeta Vai Porque era primavera E de um quarto Faz uma Serenata pra ela Porque na primavera Ela responde E porque era primavera Que ele cantava assim Meu amor Sozinho